Alô MCs, escutem essa Ok, it's me You really came a pilha Ai carambas, é o próprio, vocação única E assim vamos tentar Ai, 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 ai Come on Assim, 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 assim Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Agora é isso, top Yeah, come on Timbazegui, come on Timbazegui, ai Timbazegui, sim Timbazegui, euermão Timbazegui, euermão Timbazegui, euermão Timbazegui, te matar Timbazegui, eu matar Bazzegui, sim Junbazegui, jutar Je, eu até Tama Tama Hey, come on Assim, yeah Vamos tentar E começou assim todo mundo a patriar Aí é a nossa segurança O nosso Claudio Costelinha Pra vibrar Aí eu ouvi o Chico Aí o Chico Chico Viegas Chico Viegas Te l 받고 Pimbasze guite Vou matar Pimbasze guite Pimaia Pimbasze guite Pimbasze guite É paita Lект valleys Pisso a pé, nem bater, pisso a pé, nem matar, nem bater, nem arriscar, nem bater, nem souber, nem matar, nem cortar, nem matar, nem souber E assim começou a atropelar, o terreno ficou confiscado As figuranças estão bem fortes, e o terreno começou a vir, o inimigo começou a crescer Começou a pazar, começou a pazar, 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 até subir Até subir, até riscar, até riscar, até subir, até parar, até pazar, 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 pazar Passar, passar, e assim, e assim começou a dar E todo o mundo começou a espreitar Todo o mundo começou a meter a cabeça no ar Começar a dribilar, mais dribilamento, mais gás Mais vibração, e sempre batendo E o templado sempre a mostrar E o que é me vira sempre a vibrar e sempre a pedalar Amado! Pois parente eu não me arrisco O calor já está do nosso Porta vida, eu sou de avanço Mas também sou pangol Sem penetrar, andamento é todo o nosso Convidar a minha noite, e arriscar no meu canal Posso agarrar o seu sistema, mas ninguém nos vai parar Quem me viu no microfone, ai que dano Dimba Zekide, sim Dimba Zekide, ai Dimba Zekide, eu Dimba Zekide, checo Dimba Zekide, ai Dimba Zekide, yeah Dimba Zekide, yeah Dimba Zekide Dimba Zekide, ai que dano